Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, estou usando hoje um fone branco, estou com meu cabelo parcialmente preso e aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje nós temos aqui também o nosso intérprete, o Jonathan. Vamos lá agora iniciar nossa aula de número 27 do sexto ano. Vou botar minha apresentação para vocês. Então, como eu já falei, eu sou a professora Taira Santos de Ciências e vamos iniciar agora nossa aula de número 27 do sexto ano. Antes de tudo, como vocês já sabem, que bom que vocês estão aqui de novo comigo. Eu fico muito feliz de tê-los aqui. E vamos começar nossa aula relembrando o que a gente viu na semana passada. E na semana passada a gente estudou sobre os materiais naturais e os materiais sintéticos. A gente viu o que é o material, que ele pode ser definido como recurso que é utilizado na produção de objetos e quando esses recursos podem ser encontrados na natureza, a gente chama que eles de materiais naturais. Então, aqueles recursos que a gente tira da natureza para produzir objetos, a gente fala que são materiais naturais. Aqui a gente fez uma comparação entre materiais naturais e materiais sintéticos. Então, os materiais naturais, como a gente já viu, são aqueles que a gente retira diretamente da natureza para a produção de objetos. E os materiais sintéticos, eles são produzidos em indústrias ou nos laboratórios. A gente viu também que esses materiais naturais, eles podem ser classificados de acordo com sua origem. Aqui a gente tem um leite, que é um exemplo de material natural. E como ele é retirado de animais, ele é extraído de animais, a gente fala que ele tem origem animal. Aqui eu coloquei para vocês o ouro, que é um material de origem mineral, porque ele é retirado do solo, das rochas, né? Ele é um mineral que compõe algumas rochas. E aqui tem o azeite, que é um exemplo de material de origem vegetal, ele é retirado de plantas. E aqui eu trouxe os materiais que são sintéticos. Primeiro exemplo é o plástico, que ele é produzido a partir do petróleo, que é um material natural. A gente tem a parafina, que também é produzida a partir do petróleo. E a gente tem o papel, que ele é produzido a partir da madeira. A madeira é material natural e em laboratório, na indústria, é produzido o papel a partir dela. E hoje a gente vai falar sobre o que? Que é mais esperto já viu lá no primeiro slide, né? Que eu sempre coloco o tema da aula. Hoje o nosso tema é substâncias e misturas. E vocês aí do outro lado sabem o que é uma substância? Quem sabe me conte aqui nos comentários. Quem pode definir para mim o que é uma substância? Vamos lá ver. Então, a gente chama de substâncias ou de substâncias puras aqueles materiais que possuem a composição química e propriedades físicas, propriedades físicas e químicas constantes. Então, a gente chama de substâncias ou simplesmente de substâncias puras aqueles materiais que possuem a composição química e as propriedades físicas e químicas constantes. Isso quer dizer que elas não se alteram, né? Não se modificam. Pode ser a pressão, a temperatura, são duas propriedades e nesse caso das substâncias puras elas não se alteram, elas permanecem ali constantes. Então, a gente pode classificar essas substâncias puras em duas categorias. Tem as simples e tem as compostas. A gente chama de substâncias simples aquelas que são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Como assim, Pró? Preste atenção nesses exemplos que eu coloquei aí para vocês. Então, a gente tem aqui o gás nitrogênio, que é o N2. Esse gás nitrogênio é uma substância pura, simples, porque nessa molécula aqui do gás nitrogênio só tem nitrogênio. Não tem um outro elemento químico, ele é N2. Esse número 2 que está aqui embaixo está indicando que tem dois átomos do N, que é o nitrogênio. Então, como tem só dois átomos do mesmo elemento, aí a gente diz que ela é uma substância simples. Agora tem aqui o gás oxigênio, que é o O2. É a mesma coisa. Tem dois átomos de oxigênio. Então, só tem oxigênio nessa substância, por isso que ela é chamada de substância simples. Aqui tem o gás ozônio, que é esse O3, a mesma coisa. Só tem oxigênio formando essa substância. Tem três átomos de oxigênio. E o gás hidrogênio também só tem hidrogênio formando ele. Tem dois átomos de hidrogênio. Então, substâncias puras, simples, são aquelas que são formadas somente por um tipo de elemento químico. Pode ter mais de um átomo daquele elemento, mas só pode ter um tipo de elemento. Ou só nitrogênio, ou só carbono, ou só oxigênio, ou só hidrogênio. Então, quando eu tenho uma substância somente um elemento químico, eu falo que ela é uma substância simples. Agora, as substâncias compostas, como é que elas são constituídas? Então, diferente das substâncias simples, as substâncias compostas, elas são formadas por átomos de dois ou mais elementos químicos. Como é o exemplo aqui, ó, da água. H2O é a molécula da água. Isso quer dizer que a água é composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Aí vocês podem se perguntar, ó, mas eu não tô vendo. Como é que vocês sabem que tem só um átomo de oxigênio? Porque quando a gente representa as moléculas, né, a estrutura molecular das substâncias, das misturas, quando não tem número nenhum aqui embaixo da letrinha, a gente já sabe que é porque é um. Então, o H2O, que é a água, tem dois átomos de hidrogênio e tem um átomo de oxigênio. Como tem dois tipos de elementos químicos aí, hidrogênio e oxigênio, a gente diz que é uma substância composta. Outro exemplo é o gás carbônico, que é o CO2. Então, o CO2, que é o gás carbônico, ele tem um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Então, como eu tenho oxigênio e carbono na mesma substância, aí eu falo que ela é composta. E por último, tem essa daqui, que é o NaCl, que é o cloreto de sódio. E vocês sabem o que é o cloreto de sódio? Tenho certeza que todo mundo tem em casa, todo mundo usa em casa. O cloreto de sódio é o sal de cozinha. Então, o sal de cozinha, ele é composto por dois tipos de substâncias, dois tipos de elementos químicos, que é o Na, que é o sódio, e o Cl, que é o cloro. Então, como tem sódio e cloro na mesma substância, aí a gente fala que é uma substância composta, tá bom? Mas a gente vai entender mais isso daqui a pouquinho, na simulação que a gente vai fazer. E vamos lá para essa simulação. Vamos brincar um pouquinho com esse simulador aqui. A gente já usou em algumas outras aulas esse simulador, agora vamos usar de novo. Então, para a gente testar o nosso conhecimento sobre essas substâncias aí simples e compostas, a gente vai brincar um pouquinho aqui. Vamos lá. O nome desse simulador é o FETColorado, né? Escreve assim com PH mesmo. Abriu aqui a página do simulador. Aqui ele dá algumas opções, se você quer estudar, brincar com as moléculas, uma molécula única, se eu quero múltiplas moléculas, e aí a gente vai brincando aqui nesse simulador. Mas eu vou clicar nesse primeiro aqui. Vamos lá. O que é que está aparecendo aqui para a gente? Ele está aqui, ó, dando algumas substâncias. Aqui a gente tem o H2O, que é a água. A gente tem o gás oxigênio, o gás hidrogênio, o gás carbônico e o gás nitrogênio. E ele quer que a gente forme essas moléculas. Como assim? Aqui nessas duas bandejas a gente tem o hidrogênio, dois átomos, ó, duas bolinhas, cada bolinha é um átomo. E aqui a gente tem um átomo de oxigênio. Ele quer que a gente monte essas substâncias aqui. Vamos lá. Se eu tenho dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, o que é que eu posso formar? A gente já está vendo aqui que a gente pode formar a água. Então vamos lá botar ela aqui. Peguei um átomo de hidrogênio, vou pegar outro. Já tenho. Poderia colocar ele aqui no gás hidrogênio, porque o gás hidrogênio é formado por dois átomos de hidrogênio. A gente já fez isso. Mas eu não vou fazer isso agora. Vou pegar esse oxigênio e vou ligar aqui nessa substância. Não está conseguindo. Por quê? Porque ele quer que a gente coloque lá no hidrogênio mesmo, no gás hidrogênio. Então vamos soltar ela aqui. Ele já disse que está tudo certo. Já tem uma molécula formada. Eu posso ver essa molécula ainda em 3D. É só clicar aqui onde tem 3D. Aí eu consigo ver ela. Dá para ver as ligações químicas, ó. Que são essas linhas que estão ligando os átomos. Então tem aqui uma ligação química. Vou fechar. E o H2 é uma substância simples ou é uma substância composta? Quem lembra, quem presta atenção. Se eu tenho uma substância que é formada por dois átomos iguaizinhos do mesmo elemento químico, então eu tenho uma substância simples. O H2, que é o gás hidrogênio, é uma substância simples. Agora eu tenho esse oxigênio aqui sozinho. Vamos ver se vai aparecer mais alguma coisa para a gente brincar aqui. Vou botar para o lado. Aparecer mais coisas aqui na bandeja. Vamos lá pegar esse oxigênio agora. Peguei um átomo de oxigênio. Vou pegar agora outro átomo de oxigênio. Ele já disse que está certa a minha molécula. Vou arrastar ela para cá. Posso ver ela em 3D também. Estou vendo aqui ela em 3D. E aqui eu tenho a opção de me perguntar, né? Essa substância que eu acabei de formar, que tem dois átomos de oxigênio somente, é uma substância simples ou composta? Vai ser igual à que a gente fez antes. Também é uma substância simples, porque eu só tenho o oxigênio aqui. Tem dois átomos, mas os dois átomos são do mesmo elemento. Então é uma substância simples. Vamos ver esse hidrogênio aqui. O que a gente pode fazer com ele? Peguei esse primeiro átomo e o segundo aqui do ladinho dele. Consigo fazer alguma coisa só se eu colocasse de novo lá, naquela que a gente já tem formada. Vamos ver se vai dar para botar aqui. Ele não vai permitir colocar porque já tem uma molécula lá. Então eu vou passar para o lado para ver se aparecem mais átomos para mim. Apareceu aqui. Vou pegar um oxigênio. Vou pegar outro oxigênio. Coloquei aqui. Tenho oxigênio, o gás oxigênio. Mas eu não quero o gás oxigênio. Vou pegar um carbono. Vou misturar aqui. E agora eu tenho o CO2. Dois átomos de oxigênio com um átomo de carbono. Então aqui eu tenho um gás carbônico. O gás carbônico é uma substância composta, porque eu tenho carbono e oxigênio. E agora eu posso pegar os dois nitrogênios aqui. Colocar eles juntinhos. Formou alguma coisa? Ele não está me dizendo o que formou aqui, porque não existe essa molécula. Eu fiz essa mistura aqui. Vou devolver cada um para o seu lugar. Vou pegar outro nitrogênio. Agora eu tenho o gás nitrogênio. Posso arrastar para cá. E também tem uma substância simples aí, porque essa molécula é formada somente por um elemento químico. Agora eu posso pegar o carbono. Pego um oxigênio aqui. Pego outro oxigênio. Agora sim, está formada a molécula de gás carbônico, que é uma substância composta, porque eu tenho dois elementos químicos diferentes. E é fácil da gente identificar aqui nesse simulador, quando eu tenho substâncias simples ou compostas, porque ele identifica cada tipo de elemento químico por uma cor. Então aqui, os dois átomos são da mesma cor, então são do mesmo elemento. Aqui também. No caso do gás nitrogênio também. Já aqui no caso do gás carbônico, não. Eu tenho um átomo branquinho e tenho dois átomos vermelhinhos. Isso está indicando que são duas substâncias, dois elementos químicos diferentes, tá? Então, é uma substância composta. Vocês podem brincar. É só pesquisarem aí o FET colorado. É o PHET. E vocês vão conseguir brincar um pouquinho nesse simulador, tá? Vou fechar. E vamos voltar para cá, para a nossa aula, para continuar. Então, a gente já viu o que são as substâncias, né? Já viu que essas substâncias podem ser simples ou compostas. Agora, vamos ver o que são as misturas. A mistura, na verdade, é uma porção da matéria que vai ser constituída por duas ou mais substâncias que vão ser chamadas de constituintes. Então, enquanto nas substâncias eu só tenho um tipo de substância ali, no caso das misturas é quando eu misturo duas substâncias diferentes. Então, quando eu misturo essas duas substâncias diferentes, cada uma delas vai ser um constituinte ali da minha mistura. Só que assim como a substância pode ser classificada em simples ou composta, as misturas também podem ser classificadas em dois tipos. A gente tem as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Quando é que eu tenho uma mistura homogênea? A gente tem uma mistura homogênea quando eu misturo duas substâncias químicas. E quando eu misturo elas no mesmo lugar, no mesmo recipiente, eu não consigo separar onde está uma e onde está a outra. Elas ficam tão misturadas, tão juntinhas ali entre si, que a gente não consegue fazer essa separação de onde está uma substância e onde está a outra. A gente olha e não vê, parece ser tudo a mesma coisa. E um exemplo de substância homogênea é a água mais o álcool. Se eu misturo água e álcool no recipiente, eu não consigo ver onde está a água e onde está o álcool. Parece que é tudo uma coisa só. Então, nesse caso, eu tenho uma mistura homogênea. E a gente também pode dizer que ela só tem uma fase, porque eu olho para aquela mistura e não consigo ver diferenciação entre ela. Então, toda mistura homogênea, ela tem uma fase? Vamos ver isso mais na frente também. E as misturas heterogêneas? As misturas heterogêneas são aquelas que são o contrário das homogêneas. Eu pego duas substâncias diferentes, misturo elas, só que elas não conseguem ficar juntinhas. Eu consigo ver a separação entre elas, como é o caso da água com óleo. Se a gente pega água e óleo e coloca no mesmo recipiente, a gente vai conseguir ver a separação de onde está a água e onde está o óleo ali. E agora, vamos testar o que a gente aprendeu até aqui? Eu sei que essa é a hora que vocês mais gostam, aí do outro lado. Vamos lá, então. E para testar o que a gente aprendeu até aqui, eu preparei esse joguinho para vocês. Vocês vão clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Vão vir para essa página, colocar o nome de vocês. E vamos clicar em começar. Vamos começar de novo. Vocês vão ver que aqui desse lado vai estar os exemplos de substâncias e misturas. E aqui tem as caixinhas para a gente classificar esses exemplos. Então aqui tem água mais álcool. Isso é uma substância simples, uma substância composta, uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. Então aqui a gente tem duas substâncias diferentes juntas. Se eu tenho duas substâncias diferentes juntas, então eu já sei que é uma mistura. Mas quando eu misturo água e álcool, eu consigo diferenciar onde está a água e o álcool? Fica tudo misturadinho ali, parecendo ser a mesma coisa. Nesse caso, fica tudo misturado, parecendo ser a mesma coisa. Então a gente tem uma mistura homogênea. Aqui a gente tem o H2O, que é a água. Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Se eu tenho dois átomos diferentes nessa mesma substância, então a gente fala que é uma substância composta. Vamos classificar ele aqui como substância composta. Agora tem um próximo exemplo. Água mais álcool mais óleo. Tenho três substâncias diferentes. Quando eu misturo a água e o álcool, eles ficam iguais, parecendo ser a mesma coisa. Quando eu coloco o óleo junto, aí eu consigo ver. Uma fase vai estar a água e o álcool, na outra vai estar o óleo. Então, se eu consigo diferenciar as substâncias, é uma mistura heterogênea. Água mais óleo, mistura heterogênea também. Água mais açúcar. Quando a gente mistura água e açúcar, o que é que acontece? Ele se dissolve ou não? A gente sabe que ele se dissolve. Então, se ele se dissolve e fica parecendo a mesma coisa, a gente tem uma mistura homogênea. Água mais sal. A mesma coisa de água e açúcar. Ele consegue se dissolver também na água. Então, temos uma mistura homogênea também. Água mais areia. Mistura ou não mistura? Eles e os dois juntos é uma mistura, mas a areia não consegue se dissolver na água. A gente consegue ver onde está a água e onde vai estar a areia. O exemplo disso é o mar. A gente consegue ver essa diferença. Então, se a gente consegue ver a diferença, é uma mistura heterogênea. O3, que é o ozônio, três átomos de oxigênio. Só tem oxigênio, então é uma substância simples. C6, H12O6, que é a glicose, o açúcar. São aqui, ó, três letrinhas. Essas, gente, na tabela periódica, que é o que vocês vão estudar lá no ano. No ano, a gente vai ver que os elementos químicos, eles estão representados por letras maiúsculas. Só que existem elementos que começam com a mesma letra. E pra gente não fazer confusão, pra saber qual é o elemento que tá ali, como é o caso do hélio e do hidrogênio, que os dois começam com o hélio, que os dois começam com o hélio, então criou essa norma que o hidrogênio vai ser representado pelo hélio e o hélio vai ser representado pelo hélio. H2O6, só tem o hidrogênio aqui, então a substância é simples. NaOH, de novo aquele exemplo, o Na é o sódio, o O é o oxigênio e o H é o hidrogênio. Então se eu tenho três elementos químicos diferentes, é uma substância composta. E o H é dois, tem duas letrinhas aqui, mas uma tá maiúscula e a outra minúscula, então é o mesmo elemento químico. Então, se eu só tenho um elemento químico, substância é simples. Clico em enviar respostas e vamos conferir se tá tudo certo. Pronto, ele tá mostrando pra mim aqui que tá tudo certinho, a gente conseguiu resolver essa atividade aí que foi proposta. Espero que vocês se divirtam, que eu tenho aprendido bastante aqui enquanto a gente conversava hoje. Agora eu vou voltar pra minha apresentação com vocês. Voltei aqui pra nossa apresentação. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai fazer uma pequena pausa pra gente descansar um pouquinho, tomar água e daqui a pouco a gente vai estar de volta pra continuar conversando sobre esse assunto, certo? Então a gente fica aqui e aguardamos vocês até a próxima aula. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau!